Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês os bastidores da animação Minions de 2015. Essa branquela sem sal é a Amanda Chuva de lá. E eu quero muito, muito mesmo a coroa dela. Sim galerinha, hoje eu vou trazer aí pra vocês os bastidores da animação dos Minions, que foi uma das produções de animação de mais sucesso desses últimos anos. Então esmaga o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e vamos pro vídeo. Os Minions foi produzido pelo estúdio Illumination Entertainment, que é uma espécie de braço de animação da Universal Pictures. E antes dos Minions, a gente havia tido outros dois filmes desse universo, que foi o Meu Malvado Favorito 1 de 2010 e o Meu Malvado Favorito 2 de 2013. Também vale a pena lembrar que no ano passado nós tivemos o Meu Malvado Favorito 3, ou seja, ao total nós tivemos quatro filmes desse universo aí do Meu Malvado Favorito, que é um dos universos de animação mais lucrativo dos últimos anos. E o filme dos Minions contou com a direção de dois diretores, que foi o Pierre Cofin e o Kyle Balda. Vale lembrar que o Pierre Cofin já havia dirigido o Meu Malvado Favorito 2, e uma peculiaridade bem legal é que ele faz o áudio original dos Minions. Sim, ele que faz aquelas vozes que a gente gosta tanto de ouvir. E o filme dos Minions teve um orçamento de 74 milhões de dólares, que é um orçamento considerado alto pra uma animação. Mas esse orçamento não foi em vão. O filme teve um lucro em bilheteria de 1 bilhão 159 milhões de dólares. Se tornando assim a maior bilheteria da Illumination Entertainment já na história. Ou seja, os Minions tem a bilheteria maior do que todos os filmes do Meu Malvado Favorito. Então ele é um dos maiores sucessos de bilheteria de animação desses últimos anos. Até porque arrecadar 1 bilhão não é pra poucos. Mas antes de falarmos um pouco mais da produção, vamos à sinopse do filme. Seres amarelos e milenares, os Minions têm uma missão. Servir os maiores vilões. Em depressão desde a morte de seu antigo mestre, eles tentam encontrar um novo chefe. Foi quando 3 voluntários, Kevin Stewart e Bob, vão até uma convenção de vilões nos Estados Unidos. E lá eles se encontram com Scarlett Overkill, que ambiciona ser a primeira mulher a dominar o mundo. Essa branquela sem sal é a Amanda Schuza. E como a sinopse diz, no filme nós temos uma trama envolvendo a nova personagem que é Scarlett Overkill. Que nos Estados Unidos tem o seu áudio original feito pela excelente atriz Sandra Bullock. Buckle up boys, next stop England. Já no Brasil tem uma peculiaridade bem legal, porque a personagem foi dublada por uma celebridade das novelas do Brasil. Que foi a atriz Adriana Esteves, que teve nesse papel a sua primeira dublagem feita. E foi um ótimo trabalho. Não, não. Para de falar. Não dá pra entender. Obviamente que se nós temos uma vilã no filme, nós também temos o pá romântico dela, que é o Herb Overkill, que é um personagem bem legal. Nos Estados Unidos, o áudio original dele foi feito pelo ator John Hamm. Scarlett, baby, I'll be right there. Keep on doing what you do. I'll be there to help. Já no Brasil, ele foi dublado por outra celebridade também, que é o ator de novelas da Globo, Vladimir Britsha. O guri tá que tá, hein? E aí que vem a curiosidade bem legal, é que o Vladimir Britsha é casado com Adriana Esteves. Ou seja, os dois dublaram o casal do filme, então eles já são casal. Então nós tivemos uma sincronia bem legal. Além disso, nós tivemos também outras celebridades de Hollywood participando do cast de áudios originais. Como, por exemplo, o ator Michael Keaton. Que deu voz ao personagem Walter Nelson, que é o pai da família maluquinha lá, que acaba ajudando os Minions a chegar na convenção dos vilões. Let's do this! Ok, Nelsons, let's do this! Hey! We all make mistakes, Sugar Plum. You're still learning. E o Walter Nelson tinha a sua mulher, que era Maddie Nelson, que teve o seu áudio original feito pela Alison Jenny. Look! These adorable little freaks are headed to Orlando too! Yeah, I see that! E por fim, nós finalizamos o vídeo mostrando pra vocês os bastidores dessa animação. Principalmente na parte de criação. Desde a parte dos sketches, da criação, do concept, de tudo. Até a parte final da animação, que é bem interessante você ver as quatro principais etapas que toda essa produção de animação passou. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o seu like, se inscrever no comentário nerds caso você não seja inscrito. Comentar aqui embaixo, outro por trás das câmeras aí que vocês queiram. Pode ser de animações antigas. Algumas pessoas já me pediram do Rei Leão, do Frozen. Então comenta aqui embaixo qual que vocês querem. Como eu já falei, não esquece de esmagar o like. Seguir as nossas redes sociais que estão todas linkadas na descrição. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.